Música Bocejar, dia claro, vida verdejar Luz por entre os cachos amarelos do IP Deu pra ver, você me tocou sem perceber Você nem me olha e eu não posso te esquecer Crente, se for ilusão que Deus me guia O que não fazer pra sim merecer tal mulher Sem ração, noite na janela, meu querer Porque te venero, sempre espero por você Por sobre a cordilheira, o arco-íris Meu corpo treme ao pensar no seu frenesi Te quero mesmo pra te dar sim, ter retorno Te quero ansais, te quero sim, te quero pra mim Escada pro pecado, caso de amor Teus lábios tão sonhados vão me ter sempre aqui A espera de um olhar que faz dia ver O céu cair, noite fechar E faz o meu ar desaparecer O luar que eu vi no lago azul Daria pra você O luar que eu vi no lago azul 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 O luar que eu vi no lago azul